Oi, gente! Olá! O que viemos fazer hoje? Bom, o casamento tá chegando e o que mais tinha de pergunta era Quem são as padrinhas? Quem são os padrinhos? Então, a gente resolveu fazer um vídeo pra vocês mostrando os convites dos padrinhos e os padrinhos E o nosso convite é mais que especial, é uma caixona Conforme o vídeo for rolando, vocês vão entender Os padrinhos, um por vez, estão todos ali na sala É, a gente chamou todo mundo pra vir aqui em casa, pra reunir a galera Quer dizer, algumas pessoas não conseguiram vir, logicamente Mas aqui vocês verão alguns deles E quem não tá aqui, a gente fala, né? Quem vai faltar? Vamos falar já? Não, vamos falar no... No final É Então tá bom E a gente queria agradecer a S-Cards Que fez todos os convites pra gente Samara, maravilhosa! Um beijo, Samara Quem quiser também aí fazer os convites do seu casamento Esse aqui é o Instagram da S-Cards Vai ter aqui mais informações na descrição Segue lá Mas a Samara é maravilhosa, gente Ela cria identidade visual Ela, tipo, pensa em tudo do evento Lembrancinha, convite Tudo Tipo, a nossa, a identidade visual do nosso casamento Ela que criou A identidade do meu canal, ela que fez É? Ah, e a você que pensou também aí no canal Pensou de um banner novo Aqui, ó Olha o Instagram aqui Vamos chamar o primeiro casal A gente não vai falar Não, vamos revelar Deixa ele entrar E conforme for entrar Vocês vão vendo quem é A pessoa se apresenta aqui Deixa eu ficar curtinha Vou tentar mais para o meu canal Tá, a gente vai dar o primeiro, então Eita Primeiro eles nem daram oi, hein, Landa, né? É verdade Falta de educação E aí, galera do Forfit Club Beleza? Eu adoro isso Gente, essa é a Nath Oi Dona Nath Nutrimara Nossa Nutrispinho É, responsável por isso aqui, né? Porque um homem não é nada ser uma mulher E a mulher não é nada também sem um homem Exatamente Gabrieli Frassati Gabrieli Lê Por favor E temos aqui Nicolas Que ele não gosta de chamar de Nicolas É Nick É Nick Nick Stuntburger Aquelas que já falam os homens É, aliás, já aproveita E Stuntburger tá criando um canal no YouTube Vai tá aqui na descrição também Tá começando agora o pai dele, é incrível Você é Maria? Maria E o marido dela Marido, pode chamar de marido Não, ele não casou nem o marido, não Não vamos livrar a lei disso, não Tem que casar Bruna veio representada pela lagosta Tá linda, né? Tá mais bonita, hein? Tá linda hoje, olha Bom, a Bruna não pôde vir E aí veio o DH, né? Só tinha isso que fazer o quê? Só, 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 só eu pra representar, né, meu pai? Mano, essa é minha irmã A gente tem uma surpresa pra você A gente quer que você abra a caixa Eu não sei lidar com surpresa E logo em seguida você vai ter um presentinho ali também Tá Então, segura os corações aí Gente, Julia Valente, arroba Júlia Valente Estamos aqui e temos um presente pra você Pode abrir a caixa Eu tô nervosa Claro que o Muca estaria aqui também O Muca padrinho Já foi padrinho deu um casamento? Deve ter sido já, né? Ah, ele já tá vivo há muito tempo É, muito tempo Tá bem, meu lindo? E você? Como é que você chegaram embora? O Juca nunca viveu na vida ontem E a gente fez... Ih, já tá, vamos? Já Não precisa nem aquela palma assim Não, não precisa, agora é Entender, boa noite Vocês estão dando um convite pra que dêem É, mas... E é um segredo Ai, isso Não vai sair uma coisa assim e assustar a gente Vai, não vai Quem sabe que é umas baratas? Hum, quer abrir? Vai, abre, vai 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 Piscar Uau, Thaís e Júlio Puxi Tcharam Então Para o passaporte Ah, meu Deus Tem um botão aqui Olha, amor Ui O que é? Puxi? Não, você pode puxar Puxa, puxa o quê? Ah, Fê, mano Ai, que lindo Essa cor é chique Ah Ai, que lindo Puxa primeiro, né? Puxa primeiro Aparece a primeira O que é isso? O que é isso? Ih Jogou 15 direto Então Puxa, pega a caixa Puxa, pega a caixa Puxa, abre, 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 abre Puxa, abre, 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 abre Olha só A gente não podia deixar, né? De trazer quem? A filhada de vocês Ah, vou esperar já Puxa linda Puxa linda Coloca uma roupa rosa Você tem cara de rosa Puxa, vamos ali Puxa, vamos ali Oi, Maria Vai abrir Ih Ai... O que é essa? Olha, olha, olha... Aba tudo, né? Que você me quer! Desculpa, eu não estou só escutando uma música aqui. E olha lá, olha lá, ela está abrindo, abriu! Olha, sua primeira! Sua cara está meio estragada aí. Oh, mano. Está brincando? Para, cara! Obrigado, obrigado. Então é pra você e eu sei o quão importante você é pra minha vida Você é um cara muito especial, iluminado É muito bom estar sempre do seu lado A gente quer que tu seja a nossa madrinha de casamento Porque tu é uma pessoa muito especial E como tu esteve, você é um presente em todos os momentos mais importantes Da minha vida nesse não poderia faltar Até lá, hein? Vou ir isso aqui, a gente conviveu em você Para convidar vocês para ser padrinho dos nossos cantamentos Eu espero que você nasce e renda com um no coração Rolô! 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 Ai, eu amei, gente, eu vou chorar Que tecnologia fantástica Ai, gente Desde o começo Quando eu lembro que a gente estava viajando A gente estava no navio aquela vez E vocês fizeram alguma data especial Um mês E a Tata me mostrou, falou Essa foi a legenda que eu escrevi pra nossa foto E eu fiquei muito emocionada Porque eu tinha certeza que era muito de verdade E eu falava pro Júlio Eu tinha que ele falar comigo E pra mim, ah, será que tá bom isso? Será que tá bom aquilo? E eu falava, puta, eu nunca vi a Tata desse jeito Não, não, não acabou um riso Não dá tanto Beijo, vai Ah, caramba Não, isso é muita biologia pra mim Eu nunca vi isso na minha sala Beijo, liga Ai, gente, eu não tenho nem o que falar Vou chorando Eu amo tanto vocês Tanto, tanto, tanto Vai ter um prazer estar lá com vocês, viu? Chorou Obrigada, viu? Mas é isso que agradece É, mano, é uma legal É, mano, é uma legal É, mano, você é louco, né? É isso, mano Caralhoso Ai, chorou Lindo Ai, eu vou chorar Vai chorar também Legal, velho Deus abençoe vocês aí Amém Tudo certo Sejam felizes pra caramba Amém E vamos fazer esse casamento ser mais legal do que já vai ser Do que foi ontem Mais legal do que foi ontem Só foram uns bêbados e desgraçados perdidos na vida E aí? Nossa, hein? Poxa, não sei Coração Nossa, tá batendo mais do que o motor de carro velho Resumindo, eu tô muito feliz Me sinto muito grosso Não esperava de verdade ser padrinho do casamento Esse aqui põe na bag É, põe na bag E esse aqui o passaporte E aí, coisa Eu vou fazer um negócio aqui Vai Esse é pra você Vamos ver, vamos ver A gente vai fazer lá em Putacana e aqui em São Paulo também Então eles são nossos padrinhos dos dois E aí você vai ir para as duas ocasiões Ah, entendeu Ai, que maravilhosa Tem as minhas iniciais Todo mundo gosta com as minhas iniciais, né? Pra vocês viajar Chupa riachuelo, chupa ceia Chupa todo mundo É quase rosa É de miminho, meu Amor, eu quero Cabe tudo o que eu preciso aqui dentro Nossa, vocês estão muito chiques, meu Caraca, mano Olha, olha, olha o que está aí E tem as minhas iniciais Nossa É, você é de praia, você também tem seu inicial aqui, ó Olha, olha As suas iniciais também, ó, tudo personalizado, entendeu? Que a gente gosta de coisas assim, pra você viajar bem fino Adoro coisas personalizadas Eu sei Família, eu tô adiando, não, eu amo muito Cuida delas Família A necessaire A necessaire É porque você me zoou, filha da puta Você me zoou a cada vez que eu ficava levando minhas necessaires O cara leva 83 necessaires numa mala só Mano, eu levo duas, três necessaires nas minhas malas Cada uma com as coisas, um com os remédios Muito obrigado pelo convite E vamos que vamos, vamos fazer acontecer E vai ser um momento muito top Muito amor Estamos juntos, uma honra ter vocês Obrigado, gente Isso vai ser incrível Essa festa E assim finalizamos nós dois Bom, é isso Teve pessoas que não puderam vir Os padrinhos são Além dessas pessoas que estão aqui A Bu, né, que não pôde vir aqui Mas ela estava muito bem representada Temos também quem? A Gabi Rey Que é minha amiga, minha mulher amiga lá do Sul E a Suzana Que é a esposa do Celso Portioli Que também não conseguiu ver Já revelou o meu Tinha o Celso Portioli, galera, né? O cara é outro nível Trabalha muito Infelizmente não conseguiu vir Mas a gente vai essa semana entregar pra ele Também tem Castanhari E é isso São esses os padrinhos E assim, só pra gente já explicar Porque as galera ficam perguntando Fulano não é? Ciclano, por que que não é? Gente, a gente escolheu quem tinha a ver com o casal Quem tinha a ver com a nossa história É, algumas pessoas a gente ama de paixão E não significa que porque não é nosso padrinho A gente deixou de gostar Ou deixou de andar Ou deixou de ser amigo Tem várias outras pessoas que a gente queria Chamar também pra ser padrinho Mas não dá As vezes não rola algum problema E também se a gente quiser chamar todo mundo Que a gente ama Vai estar muito lotado Então é isso São esses os padrinhos E as madrinhas É isso Beijo pra todos vocês Se inscreve aqui no canal Deixa o like Manda pra todo mundo Compartilha nas redes sociais E é nóis Aqui na descrição Vai estar o link das subviagens Tem o melhor preço Em passagens aéreas Aluguel de carro E ó Inúmeras coisas Acessa aí o primeiro link Isso aí E muito obrigada de novo Subviagens Vocês são maras É nóis E também aqui na descrição Tá o site O link Tudo pra esse card Que fez os nossos convites E essas lembranças As necessárias As bolsas Tudo Eles fizeram Beijos Obrigada É nóis